Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 12 da prova da segunda fase. A questão diz assim, duas massas M1 maior que M2 são presas uma à outra por uma mola. E o sistema é livre para deslizar sem atrito em uma mesa horizontal. Considerando que, durante a oscilação do conjunto, as massas se aproximam e se afastam uma da outra com frequências e amplitudes constantes. Assumindo que a posição do centro de massa do sistema não se altere, é correto afirmar que... Bom, vamos pensar, vamos fazer esse problema analisando cada detalhezinho que o texto forneceu. Primeiro, ele falou o seguinte, que o M1 é maior que o M2. Então, eu posso dizer o seguinte, que o centro de massa vai estar mais próximo do M1 do que do M2. Porque se a massa é maior, o centro de massa vai ficar mais próximo. Então, eu posso botar assim, que o centro de massa está mais próximo do M1. Beleza? Bom, vamos lá. De novo, vamos pensar o seguinte. Como o sistema é preso por uma mola, a mola está ligando os dois corpos, eu poderia dizer assim, olha só. Vamos supor que esse aqui seja o corpo 1, essa aqui a mola, tá? E aqui eu vou fazer assim, olha só, o corpo 2. Então, eu tenho a mola aí. Vamos pensar que, como o M1 é maior, o centro de massa desse sistema está mais próximo do 1 do que do 2. Deu para sacar a diferença? Quando isso acontece, a gente pode considerar que nós teremos duas molas diferentes. Vamos botar assim, para simplificar essa situação. Onde essa mola aqui, ela tem uma constante K1, e essa mola aqui, ela tem uma constante K2. Então, a gente pode dizer que a constante elástica da mola, ela vai depender da distensão da mola. Então, aqui eu teria um X1, e aqui eu teria um X2, porque elas vão ficar se oscilando, né? Vai, estica e volta, estica e volta, estica e volta, não é? Deu para entender? Por que as molas seriam diferentes? Gente, porque a gente teria, por exemplo, ó, F1 é igual a K1, X1, e F2 é igual a K2, X2. Só para simplificar isso aí, beleza? Então, a gente tem aí duas molas diferentes. Agora, pensa o seguinte, ele falou que, considerando durante a oscilação, né, as massas se aproximam, se afastam uma da outra com frequências, né, ó, olha aqui, ó, com frequências e amplitudes constantes. E olha essa informação aqui que é importante. O centro de massa do sistema não se altera. Cara, se o centro de massa não vai alterar, né, ou seja, eu sei que o centro de massa, ele permanece em, vamos botar assim, né, ó, repouso, tá? O que que vai acontecer? Eles vão ter que oscilar na mesma frequência. A frequência de 1 vai ter que ser igual à frequência de 2. Porque, imagina o seguinte, esse cara não pode se movimentar, certo? Então, esse corpo 1, ele tem que ir e voltar na mesma frequência que esse cara vai esticar e vai voltar. Ou seja, quando o 1 chegar aqui, o 2 vai ter que chegar aqui. Por isso que as frequências têm que ser iguais, beleza? Agora, em relação à sua amplitude, olha a análise que eu vou fazer sobre a amplitude. Vamos determinar primeiro o centro de massa. A gente sabe que o x do centro de massa vai ser x₁, certo? Vezes m₁ mais x₂ vezes m₂, divididos pela soma das massas. É assim que a gente determina o centro de massa, beleza? Eu vou isolar esse termo aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer assim, que x₁m₁ mais x₂m₂ vai ser igual ao x do centro de massa que multiplica m₁ mais m₂. Como a posição do centro de massa não pode mudar, eu posso dizer que todo esse termo aqui, todo esse termo aqui, ele tem que permanecer o quê? Constante. Porque se o x do centro de massa mudar, ele não vai estar em repouso, sacou? Então, vamos chamar esse cara de y, só para eu mostrar um negócio aqui. Veja bem, vai ficar assim, y é igual a x₁m₁ mais x₂m₂. Se eu isolar o x₁, o x₁ vai ser o quê? O y menos o x₂m₂, divididos pela massa de 1, certo? Aí, analisa comigo o seguinte, que quanto maior for a massa, menor vai ser o x₁. Quanto menor a massa, maior o x₁. Opa! Então, o que acontece? Se o m₁ é maior que o m₂, eu posso dizer o quê? Que o x₁ vai ter que ser menor que o x₂. Ou seja, a amplitude de x₁ é menor que a amplitude de x₂. Beleza? Então, agora, vamos analisar aqui. Letra A. m₁ oscila com amplitude menor que m₂? Acabamos de ver isso aqui. Com ambas as frequências, ambas com a mesma frequência. Resposta direto na letra A. Vamos lá. Por que a B está errada? m₂ oscila com amplitude menor? Não. O 2 tem amplitude maior. Então, está errado. Ambas oscilam com amplitudes e frequências iguais? Não. A frequência é igual, mas a amplitude não. Ambas oscilam com amplitudes iguais? Não. Também está errado. Beleza? Entendeu por que a resposta é a letra A? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Salvais 1 e 3.